Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, hoje nós vamos começar o capítulo número 2 e o vídeo de hoje é bem tranquilo, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 5, olha o que Paulo fala. E quero que saibais como é grande a luta em que me empenham por vós e pelos de Laodiceia, e por todos quantos não me conhecem pessoalmente, para que sejam confortados os seus corações, unidos no amor, e para que eles cheguem à riqueza da plenitude, do entendimento e à compreensão do mistério de Deus, no qual se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém vos engane com argumentos capciosos, pois embora esteja ausente no corpo, no espírito estou convosco, alegrando-me ao ver a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Dá-se entender que o povo estava questionando por que Paulo nunca tinha ido até essa comunidade, por que estava ausente, por isso que ele comenta isso. Mesmo ausente fisicamente falando, ele está unido em espírito. Eu quero comentar um pouco sobre Laodiceia. Na verdade, a comunidade dos colossenses estava ali no chamado Vale do Lico, onde se encontrava, além de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. E Hierápolis e Laodiceia eram cidades maiores. Então a gente percebe o zelo pastoral de Paulo. E aí é importante entender que o trabalho do evangelizador, amado irmão, não é só estar presente fisicamente, mas é rezar, é cuidar, é mandar uma carta exortando. Muitas e muitas vezes a gente acha que a verdadeira evangelização se encontra apenas assim, que parece que para ser pai e mãe tem que ser apenas estar ali de corpo presente, mas existem esses chamados bastidores. E é muito bonito nós vermos o zelo que Paulo tem por esse povo, para que eles possam estar ali confortados, seus corações unidos. É isso que ele pontua aqui. Mas aí eu vou te chamar a atenção. A partir do vídeo de amanhã, nós vamos adentrar agora numa grande sequência de exortações que Paulo faz, a grande heresia que existia lá. Se prepare, que agora eu vejo uma parte bem interessante do nosso estudo, tá bom? Eu te aguardo amanhã, às 6 horas da manhã. Até lá.